Olá, boa tarde, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. Então, meus amores, hoje é dia 9 de 4 de 2021, né? E hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro Desenhar na página 18, né? Vamos ver o que é apresentado na página 18 do nosso livro. Então, na página 18 do nosso livro Desenhar, que é esse livro aqui, meus amores. Espero te achar a capa. Esse aqui, né? Então, vocês vão abrir na página 18. Na página 18 é apresentada uma sanfona de elefantes. Os elefantes indianos, né? Eles são muito utilizados. Então, os elefantes lá na Índia, eles são, né? Sagrados. Eles são utilizados para fazer transporte, para fazer passeios, né? E são colocados panos, né? Como se fosse tapetes e mantos coloridos, né? Nos elefantes, para que as pessoas façam os passeios. Eles são super, hiper, mega enfeitados, né? Então, aqui, meus amores, o que que pede para a gente? Destacar o material de apoio, a silhueta de um elefante e fazer muitos elefantes indianos, depois enfeitá-los como preferir. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o material de apoio de vocês e vão abrir aqui na página 95. Na página 95, nós temos, né? O elefante aqui. Vocês vão destacar, né? Essa silhueta. Podem estar, então, colando essa silhueta numa folha sulfite. Vão dobrar em forma de leque, né? Fazendo uma sanfona de elefantes. Vai dar vários elefantes. Vocês colam e recortam a folha sulfite, tá bom? Como a gente já fez algumas atividades dessa forma, né? Então, vocês vão colar numa folha sulfite, dobrar a folha sulfite em forma de um leque, né? De sanfona. Recortar, colar na pochila e enfeitar como preferir, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e bom final de semana!